Então, por exemplo, a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, ela tem esse problema das chuvas e ela não trabalha com a média das chuvas do mês. Ela trabalha com o pico. Não interessa se choveu 100 milímetros em 30 dias no ano passado. Interessa o dia de maior chuva, qual foi? 200 milímetros? 50 milímetros? 80? Não interessa. O pico é o que interessa para se tratar a necessidade de obra, se o rio aceita tanta quantidade de água ou não. Isso você tem que trabalhar com o pico das chuvas e não com a média. O Brasil trabalha com a média. Então, isso é uma coisa que a gente poderia melhorar aqui. Então, porque, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Em 18 de dezembro teve uma chuva aqui, não foi nenhuma chuva tão grande, foram 30 milímetros de chuva, medidos pelo pluviômetro aqui do Jardim Botânico na cidade do Rio de Janeiro. Esses 30 milímetros foram suficientes para inundar a Zona Sul. Causou transtornos no trânsito, derrubou ginásio de clubes aqui que feriram pessoas. Então, causou algumas vítimas não fatais, mas enfim. A gente tem que trabalhar com o pico da chuva, porque não interessa se é 30, 50, a quantidade de chuva no tempo também é fundamental, é importante. Ou seja, 30 milímetros pode me dizer muito ou pouco, depende de quanto tempo ele vai cair. Se ele cair em uma hora, é uma tragédia. Se ele cair em 48 horas, não vai acontecer nada com a cidade. Então, o importante é não trabalhar com a média e trabalhar com o pico em relação ao tempo. Agora, Gustavo, o Rodrigo até falou lá que a previsão é de uma chuva fraca. Em Minas Gerais também, em alguns lugares, já parou de chover. Agora, mesmo essa chuva fraca, numa região tão atingida, ela pode causar grandes estragos? Claro, a terra já está encharcada, a terra já está sobrecarregada, a capacidade de absorver a água, seja pelos rios, seja pelo subsolo, já está limitada. Então, mesmo uma chuva fraca, pode ainda ter deslizamento, pode ter postes de luz. Esse Réveillon, na região serrana, tiveram postes de luz que caíram, árvores que caíram, porque já estavam encharcadas com uma semana de chuva apenas. Então, e aí causaram transtornos na rede elétrica, você vê vários bairros, quando você escuta, vários bairros estão sem luz, na região A, B ou C, em qualquer cidade do Brasil, o que aconteceu? Postes que caíram, árvores que caíram, derrubando os cabos de alta tensão que transportam a luz, a energia pela cidade. Então, isso daí é causado pela quantidade de chuva que vem caindo durante muito tempo. Sem dúvida, pode continuar tendo transtornos, sim. Gustavo, tirar as pessoas das áreas de risco durante o período de chuva e colocá-las em abrigos temporários. Eu queria saber se essa é uma solução eficiente, uma boa solução no seu ponto de vista e se as chuvas voltarem a castigar a região serrana do Rio, como a defesa civil de cada cidade deve agir? Ela deve agir em conjunto ou em núcleos descentralizados? Perfeito, Ana Paula, exatamente. Respondendo a primeira...